E hoje aqui no canal tem um bolinho de chuva delicioso, mas esse bolinho de chuva é vegano. Quer saber como é que faz? Vem pro canal, vem ver a receita! Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no canal. Eu sou o Marco Mota e hoje é dia de fazer delícia, é fazer coisa facinho, é um bolinho de chuva. Mas esse bolinho de chuva é um bolinho de chuva vegano, pra vocês que não comem nada derivado de animal, eu vou fazer um vegano, tá? A diferença é a seguinte, no bolinho de chuva normal, normalmente, normal, normalmente, a gente usa ovo. Nesse aqui a gente não vai usar ovo. Então pra você que também não é adepto do veganismo, você vai poder comer isso tranquilinho, vai achar delicioso também. Fácil, prático, rápido, delicioso, tá? E pra gente começar, aquela desse dia aqui, 60% de vocês que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Então, clica lá, tem um botãozinho vermelho, clica lá e se inscreve. Não custa nada, é fácil, é prático, é rápido e é gratuito. Molezinha, 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 tá legal? Se você puder dar o like, dar aquele dedão pra cima, aí o YouTube vai falar, hum, tem gente gostando desse bolinho vegano, eu vou indicar esse bolinho vegano aí, esse bolinho de chuva vegano pra mais pessoas. Facinho, facinho. Ah, tem um amigo que é vegano, não tem? Então faz o seguinte, ó, clica aqui embaixo, tem uma setinha assim, ó, compartilhar. Compartilha lá, manda pelo WhatsApp, manda essa receita pro seu amigo, pra ele ver essa receitinha, facinho, facinho, tá bom? Então, bora lá ver o que a gente precisa pra fazer o nosso bolinho vegano. Então, vamos lá, gente. Pra essa receita, o que é que você vai precisar fazer essa delícia? Eu vou usar aqui, ó, fermento químico, é aquele fermento branco normal de bolo, tá? A pitadinha de sal. Aqui eu tenho canela em pó, banana maçã. A banana maçã, ela tem um pouquinho mais sequinha, dá uma ajuda, tá? Se não tiver, pode usar também a banana nanica, a banana que você tiver em casa. Aqui eu tenho uma água aqui esbranquiçada, mas ela tá assim branca, porque eu media a farinha antes, tá? É normal. Óleo, farinha de trigo e aqui farinha de aveia. Deixei pra falar por último, aqui o açúcar orgânico, tá? Em cristal. É aquele açúcar, o demerara. Se você não tiver, pode usar o açúcar mascavo, pode usar o açúcar normal ou refinado. A diferença é que vai ficar mais molinguinha o seu bolinho de chuva, tá? Aí talvez você precise colocar um pouquinho mais de farinha, mas dá pra fazer também, tá? De toda forma, eu vou deixar pra você aqui embaixo a receita com as quantidades e os ingredientes. Você vai lá, copia, cola, salva no seu editor de texto e a hora que você resolver fazer esse bolinho vegano de chuva, vai tá tudo fácil, vai tá prático, vai tá tudo na sua mão, tá legal? Então, bora lá, começar a fazer a nossa receitinha. Eu vou começar essa receita amassando aqui a minha bananinha, tá? Ó, vou dar uma amassadinha nela pra deixar ela bem gostosinha aqui, ó. Banana bem amassadinha tá aqui, ó. Eu vou acrescentar a canela em pó. Vou colocar também aqui o meu açúcar demerara. E vamos misturar tudo de novo. Tudo bem misturado aqui. Eu vou pegar o sal e vou colocar aqui, ó, uma pitada de sal pra dar uma quebrada no açúcar, tá? Quer dizer, na verdade ele não quebra, ele dá uma realçada no açúcar. Se precisar, a gente coloca mais. Vou colocar aqui também um fio de óleo, pra dar uma misturadinha boa aqui. Vamos misturar. Tudo bem misturadinho aqui, ó. Olha que bonito que tá isso aqui. Eu vou colocar minha farinha de aveia e a farinha de trigo. Sem medo de ser feliz. E vamos misturar tudo isso aqui, ó. Tudo bem misturadinho aqui, ó. Que bacana que tá isso aqui, tá? Agora eu vou colocar a água. Mas a água eu vou colocar aos pouquinhos. Eu não vou colocar tudo de uma vez. Porque eu quero deixar essa massa aqui numa consistência que a gente possa moldar, tá? Então, ó. Eu vou colocando e vou misturando. Acabei colocando toda a água, tá? Ó, como fica aqui a consistência do meu, da minha massa. E aí é o seguinte, ó. Cada farinha vai absorver a água de um jeito. Se você quiser, você pode ter que ser necessário colocar mais água, tá? Agora aqui eu vou acrescentar o fermento químico. Mas aqui, ó. É só pra dar uma misturadinha de leve, tá? Não é pra ficar batendo muito, não. Só misturar já tá bacaninha. Coloquei o óleozinho aqui pra esquentar. E agora a gente vai moldar o nosso bolinho, tá? Nós vamos usar uma tecnicazinha chamada quenebre. Que é o quê? São duas colheres. Eu vou pegar duas colheres aqui, ó. E vou ficar fazendo assim, ó. Só pra dar um formato no nosso bolinho, tá? Ó. Olha isso que legal. Dá um formatinho. E aí, vem pra cá e derruba o nosso bolinho. Sem fazer... Não precisa colocar muito quente o óleo, não. Senão vai esturricar o seu bolinho. Vai queimar o seu bolinho, tá? Olha. E aí, ele queima por fora e não vai ficar bacana dentro. Dá uma olhadinha, ó. Olha isso aqui, ó. Olha só como é rapidinho que fica o nosso bolinho aqui, ó. Acabei de fritar tudo. Agora aqui, ó. Eu coloquei açúcar e canela, tá? No saquinho. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar todas as minhas... Os meus bolinhos de chuva aqui dentro. Tudo aqui dentro. Vou fazer assim, ó. Vou dar uma fechadinha aqui, ó. Tirar o ar e vou misturar. E cuidado pra não... Meu saquinho é muito fininho, furou, tá? Mas dá pra fazer assim o queiminho, ó. Ficaram prontos os nossos bolinhos. Dá uma olhadinha aqui. Olha só que coisa mais linda. Vamos cortar um aqui pra gente ver dentro como é que tá. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui da ponta mesmo. E a gente vai abrir aqui, ó. No meio pra vocês. Olha só que coisa mais bonita, gente. Bonito, né? Bom, aí é o seguinte. Vamos lá. Diquinhas rápidas. Se eu não tivesse falado que era vegano, ninguém nem ia saber, tá? Que eu tirei o ovo, coloquei a banana, mas tá de boa. Quem não gosta de banana, não vai nem sentir o gosto. Tá bem suave, bem levinho esse gosto de banana, tá? O que que a gente fazia? Dá aquela misturada com o queijo, com... Fazer a quenelle, né? Com as colherzinhas. Não pode esquecer disso, pra deixar mais ou menos tudo no mesmo formato. Óleo não pode estar muito quente. Se você deixar muito quente, ele vai queimar por fora. E dentro ele vai ficar cru, tá? A quenelle é pra deixar mais ou menos todos eles do mesmo tamanho. Só pra ficar bonitinho, tá bom? Ah, quantidade de água. A quantidade de água pode dar uma variada. Se eu não me engano, é meia xícara. Eu coloquei meia xícara na receita. Mas depende da sua farinha de trigo, depende da sua farinha de aveia, o quanto ela vai absorver do líquido. Tá legal? Bom, gente. Vocês viram que é molezinha, fácil, cinco minutinhos, tá tudo pronto. Tá legal? Eu vou ficar por aqui, mas já já a gente vai se encontrar numa próxima receita, numa próxima delícia, tá bom? Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!